Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero saudar a todos que estão aqui em nossa catedral como também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pela Rede Vida de Televisão e também através das nossas mídias sociais. O tempo da quaresma, que é esse tempo que nós estamos vivendo em preparação para a Páscoa é também um caminho de renovação do nosso batismo. Sim, o quaresma é o tempo de preparação especial para quem vai receber os sacramentos da iniciação mas também para nós que já fomos batizados. E a palavra de Deus hoje, ela responde a duas questões que são muito importantes para a nossa vida batismal para a nossa vida de fé. Como é que o mal entrou no mundo? E a segunda pergunta é como é que a gente pode se livrar do mal? Como é que a gente vence o mal? Essas duas perguntas, para elas a palavra de Deus oferece uma resposta. Vamos começar nos dando conta de que a nossa vida, a nossa condição humana, ela é frágil. Todos nós somos frágeis. Nós vivemos sob contínuas ameaças que vão desde um vírus invisível que aniquilou tanta gente e nós sentimos isso na pele algo que a gente nem conseguia perceber não conseguíamos ver a olho nu mas derrubou e levou a morte a tantos até terremotos e enchentes que devastam tudo. tudo isso sem falar tantos outros sofrimentos e fragilidades no campo psíquico e moral. Nós, como criaturas humanas somos frágeis. A questão é quem é o autor do mal? Quem é o autor do sofrimento? Quando é e como tudo isso começou? sempre foi assim? Ora, cada religião ela busca dar uma resposta a respeito da origem do mal. Cada um dentro da sua cultura dentro da sua visão tenta oferecer uma resposta a essas questões. Mas nós, os cristãos nós temos a nossa resposta que nós consideramos ser verdadeira e fidedigna. primeira coisa o mal não vem de Deus o mal não tem origem em Deus o mal não é obra das mãos de Deus absolutamente em Deus que é todo o bem que é o sumo bem não existe nada de mal e nem poderia existir na verdade. é exatamente o que nos disse a primeira leitura de hoje o Senhor Deus formou o homem do pó da terra soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente veja a ação de Deus é para produzir vida é para dar vida não é para promover a morte Deus quando nos cria do nada do pó da terra ele nos cria para nos dar a vida na quarta-feira de cinzas nós lembravamos justamente dessa realidade você foi pó não é um dia e ao pó haverá de voltar nós saímos do quase nada e Deus nos criou desta realidade criou Adão criou o primeiro homem da realidade e do pó e não somente ele nos criou e é lindo o relato que nós ouvimos na primeira leitura de hoje ele nos criou e criou um jardim jardim para que nós vivêssemos em companhia dele na companhia dele bom e aí vem a história que nós ouvimos na primeira leitura o que foi que aconteceu a essa obra perfeita homem e mulher Adão e Eva lá no jardim do Éden o que foi que aconteceu que acontecimento foi esse que mudou completamente o rumo da nossa história a história criada para a felicidade na comunhão com Deus vivendo com ele algo começou a dar errado e a escritura diz o pecado entrou no mundo por um só homem segunda leitura através do pecado foi que entrou a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram aí começa a história da origem do mal e qual foi esse pecado está lá muito claramente dito no livro do Gênesis no primeiro na primeira leitura de hoje o pecado do homem e da mulher foi quererem ser iguais a Deus porque somente Deus é Senhor do bem e do mal mas nós em algum momento quisemos ser como ele por isso que o redator conta a história de que Deus criou no jardim duas árvores a árvore da vida e a árvore do bem e do mal e a ordem de Deus foi que comessem da árvore da vida mas que evitassem e não comessem e não tocassem na árvore do bem e do mal bom o homem decidiu ser seu próprio Deus fechado em si mesmo e em vez de ouvir o que Deus estava dando como instrução ele dará voz dará ouvidos a voz do maligno do sedutor e vocês viram como é que a serpente ali que representa o maligno como é que ela manifesta se é muito interessante ela começa deturpando a ordem de Deus Deus tinha dito como de todas as frutas das árvores menos esta quando a serpente vai conversar com a mulher ela diz é verdade que Deus disse que você não deve comer de nenhuma das árvores do jardim Deus nunca disse isso Deus proibiu uma mas não disse que era para todas e depois mais uma vez o sedutor mente para fazer Eva e Adão caírem na história dele não é conversa de Deus vocês não vão morrer coisa nenhuma vocês vão ter a totalidade do conhecimento vocês vão ser iguais a ele por isso que ele proibiu vão lá comam deixa de ser bobo a serpente o tentador aquele que causa dúvida ser como Deus ser autônomo não olhar mais que Deus tenha proibido não eu vou porque eu quero eu faço porque eu quero o que é certo e o que é errado digo eu não cabe a Deus me dizer e ali o homem começa a decidir por própria conta aí está meus irmãos o início do estrago aí está a origem do mal a liberdade do homem fez com que ele dissesse não a Deus e dissesse sim aos seus impulsos às suas vontades próprias e aí o estrago estava feito e até hoje nós sofremos desse estrago feito por Adão e Eva porque até hoje a gente não leva também a sério os mandamentos de Deus muitos consideram por exemplo que aquilo que está na escritura que Deus aconselhou que se tornou preceito de vida é uma coisa que atrapalha atrapalha as nossas decisões egoístas então parece que Deus se tornou um empecilho para eu realizar as minhas vontades por isso eu não quero que ele atrapalhe mais minha vida não quero que ele atrapalhe minhas decisões o que é que eu faço coloco Deus de escanteio não quero mais ouvi-lo a palavra dele não me interessa não quero saber o que a igreja diz o que Deus está dizendo para mim isso pouco importa pois bem ali começou o nosso estrago foi a partir dessa desobediência que o pecado entra no mundo e com ele a morte que é sua consequência tristes seríamos de nós se tivéssemos assim por causa dessa desobediência esquecidos por Deus jogados aí não o amor de Deus foi maior e mesmo desobedientes mesmo considerando o pecado de Adão do qual todos nós tomamos parte porque também damos continuidade a ele ele não nos deixou jogados destinados a morte Deus quis nos oferecer uma solução eu não quero que aqueles que eu criei sejam condenados a morte e aí Deus resolve num ato de amor oferecer alguém que pudesse nos tirar o pecado e nos livrar da morte e esse alguém nada mais nada menos do que o seu filho é o que ensina exatamente a segunda leitura de hoje vocês tem aí a segunda leitura a transgressão de um só levou a multidão humana a morte Adão foi de modo bem superior que a graça de Deus concedida através de Jesus Cristo se derramou em abundância sobre todos aí vejam por um só homem a morte começou a reinar Adão muito mais reinarão na vida pela mediação de um só Jesus Cristo os que receberam o dom gratuito e a superabundância da justiça se o não de Adão nos condenou a morte o sim de Jesus ao Pai a sua obediência nos deu vida e aí talvez a gente entra nesse momento no centro do mistério do amor de Deus ele nos deu seu filho que veio a esse mundo para consertar a desobediência de Adão que desobedeceu a Deus quando Deus disse não coma desta árvore e ele conserta e em Jesus que foi obediente até a morte ao Pai até a morte de cruz nós recuperamos humanamente aquilo que perdemos em Adão e Cristo olha que lindo isso aqui Cristo nos oferece a árvore que Deus nunca proibiu da gente de comer a árvore da vida se pelo tronco da árvore do conhecimento do bem e do mal entrou no mundo o pecado e a morte pela árvore da cruz a cruz é feita de madeira a madeira vem da árvore pela árvore da cruz nos veio a redenção nós fomos novamente divinizados a vida não se acaba mais e a cruz de Jesus se tornou a árvore da vida a árvore da qual nós podemos pedir perdão dos nossos pecados e podemos viver eternamente daí nos aparece portanto o texto do evangelho de hoje o que é o evangelho de hoje? Jesus sendo tentado como Adão foi tentado e Eva lá pela serpente só que Jesus no trato com Satanás ele ele não cede as investidas mas ele reage vencendo as tentações para permanecer fiel ao pai ele enfrenta o diabo enfrenta primeiro rejeitando transformar pedra em pão para matar sua fome Jesus que nunca se negou a transformar a multiplicar pães para matar a fome do povo campanha da fraternidade nos lembra isto dá-lhes vós mesmos de comer quando foi para matar sua própria fome ele estava 40 dias em jejum quando foi para matar sua própria fome ele não vai fazer nenhum milagre e com isso ele está rejeitando os bens deste mundo os prazeres o conforto e mostra e diz a satanás nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e o alimento de Jesus é o mesmo nosso alimento é a palavra depois Jesus tem uma nova investida de satanás que é o sucesso a honra a fama os aplausos e Jesus rejeita isso para preferir não tentar a Deus não tentarás o Senhor teu Deus diz Jesus a satanás por fim a última investida de satanás oferecer a Jesus glória e poder se ele se ajoelhasse e adorasse o próprio satanás e Jesus então heroicamente vence aquela tentação ele fragilizado como estava corporalmente pelos dias de jejum enfrenta satanás e vencendo as tentações aquilo que Adão e Eva não tinham conseguido fazer Jesus se torna o novo Adão aquele que com o seu sim tira do nosso horizonte o não de Adão que nos levou à morte meus irmãos e minhas irmãs nós estamos na quaresma e é isso que a gente tem que vislumbrar o caminho novo que Jesus abriu para nós hoje nós queremos participar desta obediência de Cristo e o tempo da quaresma vai nos ajudar justamente nesse combate que nós travamos todos os dias contra as tentações todos nós diariamente e eu digo mais durante a quaresma as forças do mal elas se duplicam para nos tirar do centro do foco principal que é Cristo nos preparemos porque todos os dias nós lutamos contra as nossas tentações de toda ordem de todo tipo tentação de autossuficiência de prepotência tentação de fazer sempre a minha vontade tentação de não me abrir a vontade de Deus são tantas tentação do comodismo da dificuldade de ver por exemplo e querer enxergar a necessidade do outro enfim cada um sabe as tentações das quais sofre então hoje é um dia de a gente olhar para Jesus e dizer é possível vencê-las é possível continuar sendo fiel a Deus é possível dizer sim a Deus e não caminhar como Adão e Eva se deixando enganar pelo maligno que hoje então o nosso sim a Deus renove a nossa promessa batismal amém